Em outra decisão, a Justiça do DF estabeleceu indenização para uma mulher que sofreu queimadura depois de fazer depilação a laser. Quem tem os detalhes desse caso é a Amanda Mustafa. A consumidora pediu na Justiça indenização por danos morais e estéticos. De acordo com o processo, a mulher relatou que sofreu uma queimadura na área da virilha após fazer o procedimento e, por isso, pediu à empresa de depilação LaserFest a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos por sessões que ela ainda faria, além de compensação pelos danos sofridos. Já a empresa afirmou que a cliente não havia contratado serviços de depilação para a área afetada e negou a existência de danos morais e estéticos. Para a Justiça de Brasília, a relação deve ser avaliada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e constatou que ficou provado por meio de conversas de WhatsApp da consumidora com a clínica que ela fez sim a sessão de depilação. Ainda de acordo com a decisão, a empresa errou não atendendo ao pedido de rescisão do contrato e cobrando por serviços que não foram realizados. Na decisão, o TJ determinou a rescisão do contrato e a suspensão das cobranças recorrentes no cartão de crédito da autora, com a devolução de R$ 360,00 dos valores pagos pelas sessões não realizadas. O juiz reconheceu que a queimadura comprovada por meio de fotografias resultou em falha na prestação do serviço e condenou a empresa ao pagamento de R$ 2 mil por danos morais por causa da gravidade e a extensão da lesão. O magistrado não acolheu o pedido de indenização por danos estéticos. Segundo a decisão, não houve deformidade física visível e permanente, requisitos essenciais para o pedido. Ainda cabe recurso da decisão. Obrigado.